Eu sou a Anika, apresentadora do programa Cá Entre Nós, da TV Alphabia. E com muito prazer eu recebo o Helder nas minhas gravações. E cada participação desse nosso jovem e talentoso poder do Helder, a cada participação dele no programa, é garantia total de sucesso. Ele realmente é um artista completo. Ele não faz a dublagem, ele não faz só a performance física, mas ele canta, ele tem o privilégio, o bom de Deus, de cantar tão lindamente quanto o nosso Helder Espresso. Helder, você está de parabéns. Você realmente é um bom pra todos nós brasileiros, porque a gente sabe que a grande quantidade de polvos que existem, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, e o nosso Helder é o campeão. Ele é o próprio Helder Espresso. Parabéns Helder, sucesso mais ainda pra você, meu querido. Parabéns Helder.